Amor Amor Na TV Histórias de amor Mas hoje eu sou feliz Pois Jesus me amou E por mim derramou Seu sangue Sangue Foi por mim E por ti Diverteu Seu sangue Puro Inocente Os Trouxidos O Sangue De Jesus Nunca Ouve amor Assim Não fazes entregar Por mim Sou o amor do Senhor É maior do que tudo É fim Por mim derramou Seu sangue Seu sangue Foi por mim Foi por mim E por ti E por ti Que ele perdeu Seu sangue Puro Inocente Nos trouxe O sangue De Jesus A morte A morte A morte em Jesus Derrotou Do inferno A chave tomou E ao terceiro E ao terceiro dia Cristo Ressuscitou Seu sangue Seu sangue 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 Foi por mim Foi por mim E por ti E por ti Que ele perdeu Que ele perdeu Seu sangue puro Inocente Nos trouxe Nos trouxe Luz Oh, sangue Oh, sangue Oh, sangue Oh, sangue Oh, sangue De Jesus Oh, sangue Oh, sangue Oh, sangue Oh, sangue Oh, sangue